Ai, o dia que eu conseguir tocar essa música toda vai cair um temporal. Ué, mas tá tão difícil assim? Sim, a professora acha que eu consigo tocar essa música, mas eu já tentei duas vezes e ainda não consegui. Duas vezes, minha filha? É, tudo isso já. Minha filha, se é a primeira vez que tu toca essa música hoje, tem que tocar várias vezes até tu conseguir. Mas eu já tentei duas vezes e não consegui. Então tenta dez vezes. Ah, não, muito chato. Vai precisar estudar bastante até conseguir. Chato demais. É assim, não é fácil mesmo, tem que insistir mais. Então não quero mais tocar flauta. Só porque tu tentou duas vezes e não conseguiu? É. Não pode desistir fácil assim das coisas, minha filha. Então tenta dez vezes e depois tu me fala se tu conseguiu ou não. Ai, tá. Um. Dois. Ai, não consigo. Três. Quatro. Cinco. Um e seis. Um e sete. Um e oito. Só mais duas. Mãe, mãe, consegui na oitava. Viu só? Nem precisou tentar dez vezes. Às vezes é difícil mesmo. Só que a gente não pode desistir logo no início só porque tá difícil. Tá bem? Tá bem. A professora vai ficar tão animada que nem eu. Parabéns. Agora tenta mais duas vezes até fechar as dez vezes. Vai ficar mais fácil ainda. Tá bem. E aí, galerinha? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês antes de eu ir tocar. Vocês já são inscritos aqui no canal? Se não são, se inscrevem. Só assim pra vocês receberem todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Beijo. Tchau.